O coração desse mundo, se for mentira, Deus me faça suco O poderá, o fim desse pecado, mas seja o único que eu amo É o único que eu chamo, o mesmo da soma, isso é coisa O que eu chamo, o mesmo da soma, isso é coisa O coração desse mundo, o mesmo da soma, isso é coisa O que eu chamo, o mesmo da soma, isso é coisa O que eu chamo, o mesmo da soma, isso é coisa O coração desse mundo, o mesmo da soma, isso é coisa O que eu chamo, o mesmo da soma O mesmo da soma, isso é coisa O mesmo da soma, isso é coisa